O meu nome é Edmar da Maiceno, tenho 43 anos de idade. Sou filho de uma mãe solteira, que teve um relacionamento conturbado com o meu pai, que, através desse relacionamento conturbado, obrigou a ela a deixar o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e migrar para o estado do Rio de Janeiro. No Rio, existiam momentos de passar fome, necessidades. Eu passei a ir para a rua para poder catar lata, reciclagem, e naquele momento que eu ia para a rua catando reciclagem, eu não queria voltar para casa e não ter o que comer. Eu não tive a oportunidade de estudar. Pela primeira vez que eu estudei, eu tinha 12 anos de idade. E eu fui, nesse período, conseguirmos moradia dentro de uma favela, uma comunidade, onde aquela comunidade era, vamos dizer assim, comandada por um tráfico de droga, por uma facção. Era comandada, tinha um líder naquele local. E aquilo ali, vendo aqueles traficantes daquela forma, aquilo atraía a minha atenção. Foi quando eu usei a maconha a primeira vez. Foi uma sensação de euforia, vamos dizer assim. E eu fumei o primeiro cigarro, e passou alguns dias depois do primeiro cigarro, eu fumei outro. E quando eu fui ver, eu já estava um viciado em maconha. Aí eu passei a usar cocaína, né? Eu passei a me aprofundar a usar cocaína, ao ponto de chegar o momento de quase ter overdose, né? E ali eu fui aprofundando no crime. Dinheiro, a gente gastava ele praticamente todo na farra, né? Com mulheres, hotel, pagando maconha, cocaína para os outros dentro da favela. Então eu escancarei mais no crime. Eu me escancarei de certa forma que eu comecei a me formar com outras quadrilhas. E aí já não foi só mais o furto, o 5-5. Aí já veio o assalto, o assalto de carro, o assalto à residência, o assalto a comércios, onde nós cada dia que passávamos buscavamos mais dinheiro, mais recursos. Nós fomos assaltar o mercado. Primeiro, dividimos a equipe. Três pessoas, no caso eu e mais dois, fomos assaltar um carro. E mais outras duas pessoas foram assaltar o segundo veículo para que a gente pudesse dar fuga daquele local. E naquele momento, nós fizemos um estardalhaço, ou seja, nós chamamos a atenção de todos naquele local ali. E é onde que ali, logo, os policiais, em duas viaturas, começou uma perseguição. Foi nesse momento da perseguição, o veículo encapotou, o teto parou, encostou no solo e as rodas ficam para cima. Ali nós fomos conduzidos para a época, para um centro de detenção que fica em Ricardo de Albuquerque. Naquele centro de detenção, nunca tinha entrado numa cadeia daquela forma. Era uma cela, mais ou menos, de três por quatro, mas existia uma cela ali, uma superlotação. Por mais que eu queria mudar de vida, eu não tinha, vamos dizer assim, um incentivo. Então, ali eu voltei a ouvir as propostas do crime, eu voltei a ouvir as malandragens e as gírias, e continuou a mesma coisa. Foi quando, passado 15 dias que eu estava nessa cadeia que eu fui transferido, os voluntários da Igreja Universal voltaram a fazer o trabalho de novo. Eles vieram com uma forma de pregação, com uma visão das coisas de Deus, do relacionamento do homem para com Deus, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Apesar de termos outras duas denominação, fazendo o mesmo trabalho que a Igreja Universal fazia, eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus para mim com tanta intrepidez, igual os voluntários falaram para mim. E ele disse para mim, olha, rapaz, se você quiser, Deus muda a sua história hoje, agora. E eu acreditei naquelas palavras. Eu passei daquele momento, eu falei, poxa, agora eu não vou parar mais. E aí, toda vez, eu passava, que a Igreja ia entrar no presídio, na cadeia, eu já me preparava para ouvir aquelas palavras. Então, ali, eles levaram Bíblia, ali eles levaram livros que me fez refletir a respeito da vida que eu levava, fez-me entender que tinha uma oportunidade de vida a qual ninguém nunca tinha me oferecido. Através dos ensinamentos, eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte, que quem tinha o Espírito Santo, a esse daí poderia se manter tranquilo, que estaria sempre seguro. E foi através do Espírito Santo que eu comecei a ter força. Eu passei a formar ali dentro, seis da manhã a oração, meio-dia a oração, e seis da noite a oração. E eu me lembro que no dia que eu me batizei nas águas, o Espírito Santo, ele veio de uma forma que nem eu entendi. E fui lá para o canto da cela, veio dentro de mim a presença do Espírito Santo de tal maneira que eu não consegui me controlar. Daquele dia ali, eu voltei para a cela um novo homem. Eu voltei com um pensamento transformado. Aquele pensamento criminoso, ele já não estava mais dentro de mim. Aquele pensamento de usar as drogas, ele não prevaleceu, ele não teve força dentro de mim. E dali em diante, eu comecei a fazer um propósito com Deus. E eu falei para Deus, naquele mesmo dia que eu me batizei, fui batizado pelo Espírito Santo, me batizei nas águas, falei, Deus, agora o Senhor me tirando daqui, a minha vida vai ser Tua, o Senhor vai fazer dela o que o Senhor quiser. Eu saí outra pessoa, porque quando cheguei na comunidade onde eu morava, ainda as pessoas esperavam aquele velho Edmar, aquele rapaz do antigo apelido. Então elas esperavam o marginal chegando naquele local. Só que ali chegou um novo homem. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro da Igreja Universal. Eu cheguei ali, eu não tinha nem roupa adequada para ir. Eu cheguei de bermuda, um chinelo maior do que o meu pé, mas mesmo assim eu fui. E lá na Igreja, o Espírito Santo que já estava dentro de mim, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem de uma mulher só, sou casado há 17 anos. Hoje, eu ajudo no trabalho, voluntário no presídio. Hoje, eu me coloco à disposição do trabalho. Hoje, eu tenho um negócio, uma empresa aqui em São Paulo. Hoje, nós temos uma empresa no estado do Rio de Janeiro, que é nova, na verdade. Mas o Espírito Santo tem dado direção para a gente poder trabalhar com essa empresa, desenvolver ela. Então, assim, hoje existe dentro de mim uma paz. Hoje existe dentro de mim uma felicidade, que quando eu buscava lá atrás, no dinheiro, nas drogas, eu não conseguia encontrar. Hoje, ela borbulha dentro de mim. Como teve para mim a vida, para a vida dela também tem jeito. É somente ela se curvar e buscar a Deus. A oportunidade é essa. A oportunidade é essa.